Hoje eu vou fazer respondendo a comentários. Por que a gente vai fazer esse vídeo, meus amigos? Porque a gente vai responder comentários do último vídeo que o canal postou, que foi, ó, o metaleiro é incapaz de entender uma coisa. Eu de verdade achei que esse vídeo não ia dar em nada. Eu só me esqueci, mano, que eu estava falando com headbangers radicais. E aí, mano, foi como mexer num vespeiro, né? Então os comentários mais interessantes que apareceram no último vídeo serão respondidos agora. Você não vai perder isso, né, irmão? Se você gosta de rock'n'roll e disco de vinil, você está no canal mais legal do mundo. Here we go! Bom, irmãos, como eu disse pra vocês, cara, vocês são muito bons e generosos pra esse que vos fala e pro canal Meu Vinil Perdido. Muitos de vocês, mano, são os próprios geradores de conteúdo desse canal. De repente começou a aparecer hater e começou a aparecer os melhores comentários pra todo lado, cara. Vou dizer que 70% dos comentários entenderam o que eu quis dizer no vídeo. Outros 30%, mano, são os responsáveis por esse vídeo maravilhoso. E eu vou compartilhar com vocês e vou responder cada um deles, tá bom? Então se prepara, mano, senta na cadeira. Vamos lá. Vamos lá pro primeiro comentário que eu acho que eu estou mais ansioso que vocês, né? Esse colega aqui colocou o seguinte, ó. Essas misturas esdrúxulas no Heavy Metal, só para parecer descolado, são por demais ridículas. Para, né? Tudo tem limite. Sou eclético, no entanto, meu acervo é predominantemente de ascendência rock heavy. Não admito essas misturebas. Ó, amigo, eu não vou entrar no mérito aqui se essas misturebas são esdrúxulas ou não. Eu acho que cada um ouve o que quer, né, cara? E os próprios artistas sabem o que eles estão fazendo. Pelo menos a gente espera que sim. O que me deixa um pouco confuso, cara, é o seu comentário quando você diz assim, eu sou eclético, mas predominantemente eu tenho a minha coleção ou eu ouço rock ou heavy metal. Não, você não é eclético. Você pode ouvir várias coisas dentro do rock, mas você não ouve outros estilos musicais e se ouve, ouve muito pouco, né? Então eu discordo um pouquinho de você aí. Talvez você não seja eclético. Mas eu respeito a sua opinião, viu, irmão? Obrigado aí por ter comentado. A próxima diz o seguinte, ó. Sepultura é igual caminhão do lixo. Pega tudo pela frente. Gostaria de ver o Sepultura com o Pablo Vittar. Eu acho que você não ia gostar não, viu, meu amigo? E eu acho bem difícil que o Sepultura faça essa parceria. Ele tá falando isso porque eu falei da entrevista que o Andréas disse que poderia sim fazer uma parceria com a Anitta. Irmão, ele quis ser só educado, né, brother? Na verdade, ele não faria uma parceria com a Anitta coisa nenhuma. Ele também se fizesse, mano, ouvia quem quisesse, entendeu? Mas eu não acho que ele realmente faria isso. Era uma briga que talvez ele não quisesse comprar ou não precisaria comprar. Mas, assim, cara, cada um, né, faz o que quer com a sua música e a gente ouve o que a gente quiser também, né? Essa daqui é do Ulisses Mota, ó, que a gente deixou aberto porque é um amigo que tá sempre comentando aqui no canal e foi uma posição aqui ponderada, né, que ele diz o seguinte, ó. Com relação ao Lobão e Carlinhos Brau, tudo culpa do organizador do festival, Roberto Medina. Na época, eu morava no Rio de Janeiro e eu fui no Rock in Rio 2001. E todos aqueles que foram ao festival souberam que ele, Carlinhos Brau, iria tocar no dia do rock com Guns N' Roses, Paparoot, Oasis. A revolta foi total. Eu acho que faltou bom senso de todas as partes. Faltou bom senso das partes da organização de colocar o Carlinhos Brau num dia como esse e também do próprio Carlinhos Brau que poderia falar, olha, cara, eu acho que o público vai ser um pouco reativo com a minha apresentação. Tem um outro dia aí que eu posso me apresentar? Mas também tem a história da água, né, amigo? Que ele mandou os bombeiros desligarem a água num calor lá infernal, né, cara? Isso daí revoltou as pessoas que estavam ali assistindo. E aí, cara, a ação teve reação. Mas o que a gente quis dizer quando a gente falou desse episódio foi muito da intolerância... Será que a intolerância foi musical? Será que a intolerância foi com o ato dele? Eu acho que foi muito mais com o ato dele do que musical, né? Mas eu acho que acabou misturando um pouco de tudo ali. E isso acaba queimando o nosso filme, né, mano? Porque aí você viu que a matéria da época da Globo botou a conta em quem? Não botou a conta no artista, né, mano? Botou a conta nos caras que estavam assistindo, nos roqueiros, né, brother? E assim, mano, má vontade com a gente existe aí pra todo lado, né? E aí quando a gente dá motivo ainda pra isso acontecer... Pronto, mano. Aí é um prato cheio pra esses urubus. Ó, brother, esse comentário aqui foi ocultado aqui o autor, mano, por misericórdia da minha parte, tá? Vocês vão entender por quê. Vamos lá, ó. Rock and roll nunca foi pra qualquer um. Muito menos heavy metal. E outra. O rock, desde os primórdios, é preconceituoso. Bate de frente com polícia, paz, leis, ordens. O rock tinha aquele perigo que amedrontava, intimidava, devido aos músicos serem autênticos, bandidos, viciados e perigosos, barras pesadas. Vamos por partes, né? Vamos lá, cara. Você diz aqui, brother, que o rock era preconceituoso mesmo porque batia de frente com a polícia, com os pais, com as ordens. Isso aí, irmão, não é ser preconceituoso. Isso é ser contestador, mano. Contestador, entendeu? O rock contestar é legal pra caramba. Outra coisa que você diz aqui, mano, como é que é que ele fala? O rock tinha aquele perigo que amedrontava, intimidava devido aos músicos serem autênticos, bandidos, viciados e perigosos. Isso é preconceito, mano. Isso sim é preconceito, brother. Olha só o rótulo, olha só a imagem que você tá colocando nos roqueiros, nos heavy metals e até nos artistas, mano. Eles mesmos negam esse tipo de atitude. Os caras podem ter atitude, pode ser aí meio que porra louca e tal, mas assim, irmão, não é. Na grande maioria não é nada disso, né? Principalmente quem curte a música. Eu vou falar uma coisa pra você, mano. Glamurizar esse tipo de coisa aqui não tem nada de interessante pra comunidade do rock and roll, né? O que intimidava as pessoas é que elas não estavam acostumadas a ter pessoas dizendo não, a ter pessoas questionando, a ter pessoas questionadoras e que afrontavam as leis e as ordens e diziam por que isso. Isso sim amedrontava as pessoas, né? Pessoas contestadoras amedrontavam outras pessoas que gostavam de controlar. Mas não tem absolutamente nada a ver com essas características que você colocou aqui, irmão. Com todo o respeito, hein? Hum, nada a ver. Essa aqui a gente deixou aberta porque o Jonathan Miranda fez um comentário bem interessante. Aqui, ó. Rock in Rio é igual o Big Brother. Eu só faço de conta que não existe. É triste ver o evento que apresentou o rock pra muita gente no Brasil virar essa coisa bizarra de hoje em dia. Mas com o tempo você aprende que não vale a pena perder tempo odiando as coisas que não são do seu agrado. Isso aí, mano, se chama maturidade, né, brother? Maturidade. Realmente, a gente, quem nunca foi quando era jovem, intolerante, assim, radical, né, brother? De dizer assim, eu não gosto disso, não ouço isso. Ou ia num rolê que não tocava a música que você queria e ficava de cara fechada. Eu fiz isso várias vezes e deixei de aproveitar momentos muito bacanas, irmão. Acontece, brother, que o Rock in Rio tem um sério problema que é o seu nome, chamado Rock. E isso faz, mano, com que eles carreguem o peso de obrigatoriamente serem cobrados por pessoas dizendo se tem rock no nome, por que que não tem rock and roll? E por que que tem essa mistureba? E aí o senhor Medina corrigiu isso fazendo sabe o quê? Criando um outro evento da mesma magnitude do Rock in Rio, mas com outro nome, chamado The Town, que vai acontecer aqui em São Paulo. O The Town, mano, ele simplesmente é uma Babilônia, irmão, entendeu? É por isso que talvez tem o nome ali de torre, né? Ele faz ali uma alusão às torres, aos edifícios daqui de São Paulo. Mas na verdade, irmão, é uma mistureba danada. E o fato de não levar nenhum estilo musical no nome permite com que esse leque seja infinito e que ninguém tenha que reclamar absolutamente nada. Por outro lado, irmão, talvez, e aí a esperança é que o Rock in Rio nas próximas edições, depois do The Town, seja realmente muito mais rock do que ele é hoje. Talvez essa seja a estratégia. Esperemos. Essa aqui também está ocultada, irmão, para poder preservar a identidade aí do nosso amigo, né? Mas ele fala o seguinte, ó. Vários artistas de estilos diferentes tocaram em festivais como o Rock in Rio e não foram vaiados. Carlinhos Brown, Lobão e outros são exceções. Tem muito mais envolvido nesses casos que a intolerância, entre aspas, dos metaleiros. Você deveria apontar isso. Aí o cara me ataca, né, mano? Você deveria apontar isso ao invés de descer a lenha em uma comunidade inteira. Você é mais um reproduzindo discursinho midiático contra quem não atende os interesses das grandes corporações. Nada a ver, né, meu amigo? Eu acho que você não viu o vídeo todo, né? Não entendeu o que eu quis dizer. E o próprio artista que está fazendo essa mistureba aí refuta esse tipo de comportamento, mano. Inclusive, eu nem repeti aqui, mano, nem reproduzi aqui uma matéria da Globo em que na época dizia lá, né, naquele episódio com o Lobão, de que pro metaleiro quanto mais mal melhor, quanto mais feio melhor, quanto pior melhor. O que é um extremo absurdo, né? Não vou dar voz pra esse tipo de matéria que é muito mentirosa. Então, irmão, eu acho que você está equivocado na sua colocação porque talvez você não tenha visto todo o vídeo e talvez não tenha entendido. Ou talvez eu não me fiz claro também, né? Vamos dar aí o benefício da dúvida. Esse aqui foi um dos comentários mais legais que chegou aqui no vídeo, né, mano? E aí ele diz o seguinte, ó, Oliveira 2204. Eu era um metaleiro trusão. Metaleiro trusão entre aspas, tá? Quando adolescente. Preconceituoso e fechado. Porém, ainda na adolescência, conheci o trabalho do Zé Ramalho. Aquilo explodiu minha cabeça. Como um cara nordestino com um violão na mão consegue fazer um sol tão visceral? A partir daí, o universo se abriu pra mim. Eu me reconectei com as minhas raízes nordestinas e conheci de fato o Brasil profundo. Entendi que nossa identidade é a mistura. Tanto é que hoje consigo apreciar Belchior tanto quanto Black Sabbath. E essa é a coisa mais fantástica de ser brasileiro. Lamento por aqueles que ainda não despertaram para o que é a música e a alma brasileira. Espero que esse dia chegue. Obrigado pra quem leu até aqui. Obrigado você, Oliveira. Que comentário fantástico, irmão. Fico até arrepiado. E isso me remete a uma experiência minha também com o próprio Zé Ramalho. Cara, 97, eu fazendo faculdade aqui na região de Moema, um bairro aqui da cidade de São Paulo. E tinha o shopping Ibirapuera próximo à faculdade que eu fazia. Antes de começar as aulas, eu sempre saía do trabalho, ia pra lá, comer um lanche, né? Pra não passar fome durante a noite. E esperando dar o horário pra começar a aula, eu fui pra Saraiva. Saraiva era uma loja enorme de música e de livros que tinha aqui em São Paulo. e de repente eu entrei na loja e estava tocando uma música que me hipnotizou na hora, mano. Cheguei pro vendedor e perguntei, cara, quem é esse Rick que tá tocando? Eu no auge do meu, mano. Truzãozismo roqueiro, hein? O cara falou, é Zé Ramalho. Eu falei assim, brother, que disco é esse que eu quero levar? E é o disco Antologia de 20 Anos Acústico. Esse daqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse disco aqui, como o do Oliveira 2204, explodiu minha cabeça, brother. e me mostrou que pra você ser rock'n'roll tá muito mais na atitude do que na música. E realmente, como aconteceu com o Oliveira, mano, o Zé Ramalho me abriu várias possibilidades. Hoje eu ouço Almir Sater, ouço Belchior, ouço Alceu Valença, que pra mim esses caras, mano, são tão rock'n'roll quanto o próprio Sepultura, por exemplo, tá? Não se esqueça do sorteio dos 6 mil inscritos, hein? Quando o canal chegar a 6 mil inscritos, a gente vai sortear um quadro, irmão, igual esse daqui que você tá vendo. Vai lá no Instagram, no perfil meuvinilperdido, que tem um rio explicando como faz pra você participar. Não vai ficar fora, hein? Muito obrigado por todos os comentários, sem exceção de nenhum, tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí pelo apoio também. E, ó, se você gostou desse vídeo, mano, compartilha com a galera geral aí, tá bom? E lembre-se, tenha sempre uma música no coração. A gente se vê na próxima aí. Valeu, hein? Paz!